Pessoal, a TV Tarobá teve acesso com exclusividade a imagens que mostram policiais rodoviários sendo ameaçados durante protestos de integrantes do MST em Laranjeiras do Sul e também Nova Laranjeiras. Esse caso aconteceu nos dias 18 e 19 deste mês, nas manifestações contra a reintegração de posse em uma fazenda no oeste do estado. Do alto, a imagem que até então mais impressionava. Milhares de pessoas integrantes do MST na rodovia ou as margens dela. Para bloquear a pista, um caminhão de combustível, pneus ao redor e a ameaça de que se os policiais avançassem, o palito de fósforo seria aceso e o caminhão incendiado. Foi no dia 19 de maio, segundo dia de manifestação. No dia anterior, a Polícia Rodoviária Federal tentou por várias vezes negociar a liberação da rodovia. Nestas imagens obtidas com exclusividade pela TV Tarobá, é um policial rodoviário que chega para conversar. Logo, os manifestantes vêm para cima do agente e gritam, tentando intimidá-lo. Vejam que são dezenas de homens e vários estão armados com facões ou pedaços de madeira. Eu já avisei e vou avisar, cuida, quem está armado aqui, depois vamos falar que não estão. Você está armado. Então jogue isso fora, jogue isso fora, porque eu vou considerar arma. Aqui numa situação dessa eu vou considerar arma. Facão aqui não é local de facão, porque nós estamos num local de manifestação e facão aqui é arma, arma branca. Começa a tentativa de negociação. Tem alguém para conversar? Tem alguém para conversar? Não, não tenho conversa. Então eu quero que alguém converse. Eu quero que alguém converse aqui, porque alguém tem que falar para saber o que acontece. Nós precisamos, temos gente para passar de lá para cá e se não tem conversa é uma coisa. Agora se tem, a gente quer ver quem é que vai conversar para a gente saber. Vamos fazer isso? Vamos liberar isso aqui? Vamos liberar isso? Não. Não? Você que decidiu, então não? Vamos liberar? Depois que o policial insiste em dizer que eles serão identificados e responsabilizados pelo bloqueio da rodovia, muitos se escondem, se viram de costas ou cobrem o rosto. Como a negociação não avança, o policial promete voltar. E cada um que está aqui, cada um que está aqui pode ser responsabilizado depois. Tudo bem? Tudo bem. Então daqui cinco minutos eu volto aqui e quero conversar com alguém. Quero conversar com alguém, beleza? Tá aí, pessoal.